10 pessoas tem esses pets, você é louco mano? Apenas 10 pessoas tem esses pets, olha isso galera, olha esses pets aqui mano 10 pessoas tem esses pets, olha isso galera, olha isso galera, olha isso galera, olha isso galera, olha isso galera No vídeo hoje estamos aqui para mostrar os novos pets secretos que eu consegui pegar desse novo atualização Eu estou muito ansioso para pegar os outros secretos, mas estou gravando logo esse vídeo muito cedo que está saindo no canal Para vocês verem os pets que eu consegui pegar mano, exatamente isso, se você não é inscrito no canal já se inscreve Ativa o sininho para não perder no vídeo postado e deixa o seu comentário Galera, eu quero ver esse vídeo bater 200 likes que é a nossa meta mano, eu sei que vocês conseguem Vou pular até lá em cima, ó, quando eu cair lá no chão lá galera, já vocês tem que deixar o like Vocês vão conseguir, uh, chega no chão, será que vocês conseguiram deixar o like mano? Se não, já deixa logo esse like aí, quero mandar salve aqui para o Arcanjo Blox, que é o meu parceiro mano Ele conseguiu aqui ó, 5 milhões de pets coletados, o Arcanjo é muito top mano Vamos começar aqui galera, mano, vocês viram aí alguma coisa diferente na tub? Porque olha isso aqui ó, olha esses pets aqui galera, nossa mano Olha o nível desses pets, isso aqui é surpreendente, mano, isso aqui é muito surpreendente mano Agora olha os pets, vou mostrar aqui para vocês, show mais pets Olha isso aqui galera, apenas os tops globais tem esses pets mano E mano, olha o mais incrível disso aqui galera, já vou mostrar os pets, calma aí Olha o mais incrível disso ó, tem um pet desse aqui ó, apenas 10 vão existir para o resto da vida Apenas 10 pets desse aqui vão existir para o resto da vida Apenas 25 vão existir para o resto da vida desses pets aqui, mano Você é louco, você é louco Pets não sai correto mano, vamos ver aqui no Ascension aqui, peraí, calma aí que eu vou olhar aqui Opa, ó, mais 25 de espaço, ô legal, perfeito, perfeito, legal, gostei Galera, eu consegui mano, você é louco, olha esses pets aqui mano, ganhei do amigo tá Ele me mandou aqui para poder gravar esse vídeo incrível E agora eu quero mostrar os outros pets, mas vamos lá ó Primeiramente, show my pets, cadê, show my pets Olha esses pets galera, olha o tamanho disso Isso é incrivelmente surpreendente, mano Apenas 10 vão existir para o resto da vida Você é louco, olha o tamanho desses pets não Aí tem uns outros secretos ali galera, ó Os outros secretos, só fica por fora esse secreto aqui Mas vamos lá, eu quero, ó, 10 mano, solto 10, tem 25, solto, ó 25, 25, 10, 25, 25, 10 Mano do céu, apenas 25, apenas 10 vão existir Outros não vão existir Deixa eu mostrar os novos pets que eu consegui para vocês galera Esse aqui eu tenho dois, ó Esse aqui é o cachorrão né, muito louco Cadê o outro? Esse aqui é o troféu Acho que o troféu eu consegui pegar dois também, mano Vamos dar uma olhada direito Não dei uma olhada aqui, o troféu, deixa eu ver ele Ok, o troféu aqui, boa galera, ó Dá até para fazer o rainbow aqui, mano Perfeito, né, só sobra um Olha isso, né Olha isso, dá até para fazer golden no caso, né Aquele golden ele ficou com quanto aqui, deixa eu ver Troféu golden, troféu golden É, aquele já é golden aqui? Não Aqui ele é golden, isso Mas eu peguei outro golden, está aqui embaixo, né Vamos dar uma olhada Cadê ele, mano? Esse troféu golden está me enganando Eu acabei de fazer um golden agora Cadê ele, galera? Ele fica com 90 e pouco? É isso? 75, vamos ver 75, aqui ó 75 é esse aqui Mas ele está no level máximo? Level máximo Então ele vai estar menos Vamos ver aqui Troféu, troféu, troféu 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 Aqui, ó 25Ki, elixine Ah, eu fiz elixine, né, galera Então ele não é golden, não Ele está xine aqui, ó Aí vai ter outro aqui embaixo Que eu mostrei para vocês lá Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vai ter outro ali embaixo Ó, esse aqui outro bastante, hein, mano Ó Nossa, esse aqui eu tenho muito, mano Você é louco? Peguei tanto que eu não tenho nem lembrado Quanto que eu tenho pegado Caraca, mano Que pet da hora Mas vamos mostrar esses pets Troféus aqui, galera É o que a gente interessa aqui, né Ó, o Samurai Rainbow, mano Legal Boa Nem eu estava lembrando Desse pet Samurai, mano Mas Tudo bem Vamos mostrar aqui Esses novos da atualização, galera Aí, ó Troféuzinho O cãozinho ali, ó Muito top Gostei, mano Muito legal Esses troféus Craft aí O cão lá, ó Caraca, que da hora, mano Esses pets estão muito bons Eu peguei apenas um, né, galera Eu não peguei todos assim, não Como vocês podem ver Eu peguei apenas um Mas é um pet muito da hora Olha esses pets Muito bacana, mano Vamos ver se tem mais algum aqui Que eu não coloquei Ó, que eu tenho três troféus Mas eu me lembro Que eu tinha feito Que eu tinha sobrado um, mano Eu fiz o Shine E tinha sobrado um normal Mas eu não lembro Onde ele vai estar, galera Vamos encontrar aqui Rapidão Sério Vem comigo Mano do céu Onde é que tem esse troféu normal Troféu normal Troféu normal Troféu normal Aqui não vai estar, galera Eu vou até fazer isso aqui Pra sobrar espaço Que eu tenho que fazer good ainda Senão não vale Mano, é Caraca Peguei demais isso aqui, hein Você é louco, mano Tô louco pra sair logo Um novo update Pra gente poder pegar Esses secretos Tô querendo pegar Esse último aí, galera Tá difícil demais, mano 420QI Ele normal Eu queria pegar muito Esse pet aí, velho Mas tá muito difícil Acho que eu vou fazer Duas contas Pra craftar Pra craftar mais rápido, né, galera Com duas contas Acho que a gente Tinha uma fita muito bacana Se eu fizer isso Eu tô mais tranquilo, né, galerinha Então vem comigo Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos nessa Vamos aqui, ó Acho que eu vou fazer Nesse vídeo mesmo Duas contas, galera Vou deixar farmando Duas contas Aí fica top Eu deixando farmando Duas contas Eu tô muito tranquilo Porque aí, galera A chance aumenta, né A chance aumenta Pra gente poder pegar Mais pets secretos Vai farmar duas contas Então é tipo O dobro de chance Exatamente isso, né, galera Acho que eu já passei Da hora de fazer isso Vamos que vamos Vamos lá Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Farmando aqui, ó Perfeito É bom que sobrou muito espaço Tava com muito pouco espaço, galera Vamos lá E eu quero achar esse troféu aí Ficou faltando um troféu normal, mano Eu peguei vários troféus Peguei cinco troféus Ou foi quatro, não foi? Foi, não Foi cinco Um golden E quatro normais Ó, esse aqui é 62 62 vai dar bastante aqui Vou fazer golden Vamos lá Vamos nessa Vamos nessa Vamos que vamos, mano Olha isso Galera, o mais bizarro Desse espeto gigantesco aí Que eu mostrei no começo do vídeo É que ele não mostra o poder dele, mano Isso é insano Tipo assim Se eu fosse uma conta só com aquele poder Eu não sei quanto poder seria Seria muito louco, né, galera Saber o poder desse aqui Um poder insano demais, mano Tá acabando aqui Já De golden já fica mais tranquilo Sobrou um espaço incrível, galera Aí sobrou mais dois aqui Vamos lá Eu queria só o meu troféu, mano Só o meu troféu Que eu deixei ele normal Não sei por onde ele tá Onde é que eu deixei ele Mas tudo bem Tranquilo Ó Acho que eu já equipei todos também, né, galera Acho que não tem dúvida Vamos dar uma olhada aqui Passando rápido Tals É só se o troféu for menos de QI, né Acho que não Mas aqui dá pra fazer, ó Tranquilo Tranquilão Só quero fazer os que dão pra fazer Pra ficar tranquilão Não precisar Ó, isso aqui dá também, ó Boa Perfeito Ó Perfeito Olha que ele fez de QI, mano Ele tá com um QI, ó Bom Legal Petzinho diferente Tranquilo É, galera O troféu Não sei onde eu coloquei esse troféu, mano Porque, assim, ó Eu tinha quatro Vocês viram no vídeo lá Só que eu não tô encontrando tanto pet, mano Tanto pet que eu não tô encontrando nada Mas tudo bem Vamos agora pra nossa última área Vamos lá Esse aqui são os pets Esse aqui, galera É o novo Jäger, ó Sai, louco Só tá faltando aquele último ali Eu só não cancelo o troféu Essas coisas Porque são os pets Que tá bom pra guardar, galera Dá bronca pra gente farmar Pra fazer várias coisas E eu tô upando ele aí Como vocês podem ver Tô upando bem de boa Já tá tendo uma evolução bacana Já tá um nível muito legal Vamos agora fazer o quê? Vamos para a última área, mano Eu quero ir pra última área Pra gente lá É muito melhor Pra farmar clique Essas coisas Não muda muita coisa Mas O clique a gente farma Tranquilamente Acho que o Manio Styler Você lembra de mim? Salve, galera Salve, galera Tamo junto Tamo junto É nóis Salve aí pra geral Salve aí pro X Atômico Salve pro Soldado Move Tamo junto Salve, salve geral, galera Tô gravando Tô gravando Salve geral Tô gravando Salve geral Salve, Dudu Tamo junto Esse vídeo vai sair amanhã, galerinha Quer dizer, hoje, né, mano Vai sair hoje Vamos que vamos Vamos lá, mano Ó Aqui A gente tá coletando Nossos petzinhos Pra ver se dá sorte, mano Porque, mano Eu já peguei outra ali Aquela ali Se eu pudesse pegar Tamo junto Eu vou assistir o seu vídeo Quando ficar pronto, beleza? Esse vídeo Vídeo Deu Sai amanhã Bem cedo Sai amanhã bem cedo, galera Porque eu tô falando Como se fosse hoje Porque é amanhã Acho que vocês não vão entender Mas tranquilo Starles Daqueles dias que eu te achei Em serve público Se eu assisti os seus vídeos Sou muito fã Tamo juntos Tamo junto, maninho Tamo junto, maninho Tamo junto, maninho Maninho, é nóis É nóis Starles, eu te acompanho Obrigado, todo mundo Obrigado Obrigado, todos Tamo junto Tamo junto, galera É nóis Eba, eu vou aparecer no canal do famoso Tamo junto, mano Vamos dar continuidade ao vídeo aqui Salve, galera Tamo junto Primeira vez que eu te encontro, Starles Parabéns, mano Você apareceu no vídeo É nóis Soldado Vamos lá Agora, galera Eu vou continuar aqui o vídeo Tava coletando aqui os pets, tá Já respondo a galera aí Tava coletando aqui os pets E eu percebi, galera Que como esses pets É muito difícil É muito difícil Só desse troféu Tem apenas Trezentos e pouco Trezentos e pouco Esse aqui tem mais, né Dois mil Você vê a diferença, né O troféu que deveria ter Você é louco, mano O troféu que deveria ter Menos Mais, quer dizer Porque o troféu fica aqui Eu não canto Esse aqui tem mais Quatro mil e tantas pessoas Já consegui pegar esse pet Incrivelmente isso, galera Pegou o segundo Mani Pegou o segundo Deixa eu ver o que ele falou aqui Pegou o segundo Mani Arcanjo Blocks Como assim? Peguei Falta Falta O último Último Depois você pode me adicionar Porque eu queria muito Aparecer no seu vídeo Amanhã Eu sou muito seu fã Você já tá aparecendo No vídeo, mano É nóis Tamo junto Vamos nessa Conseguiu Conseguiu O qual? Acho que o arcanjo Mudou o nome, né Ele botou o arcanjo Blocks lá do nada Posso tirar print? Pode, mano Pode, mano Pode, mano Boa sorte aí, mano Boa sorte Boa sorte Também, mano Tamo junto Arcanjo é nóis Tá difícil aqui, mano Tá difícil pra todo mundo Arcanjo Vamos que vamos Vamos nessa Então é isso, galera Basicamente é isso, mano Um novo vídeo aí no canal Esse vídeo era mostrando Os novos pets A evolução deles Eu queria Fiz até um Um shine dele Do troféu, né Mas eu não encontrei O último que eu fiz, galera Eu fiquei um pouco impressionado Porque eu não subi Onde eu coloquei ele Mas olha o tamanho Desses pets aqui, ó Cé louco, galera Vamos nessa Vamos falar aqui Arcanjo Arcanjo Você já viu Um Um Pet desse Valeu Tamo junto Pela print É nóis É nóis, galera Vamos que vamos A gente tá devolvendo O teu YouTube Obrigado Vê lá, mano Obrigado Vê lá O YouTube Tamo junto Vamos nessa Galera Basicamente é isso É o turno de gold Que tem aqui, mano Sai louco Eu acho que tem bastante gold, hein Eu fiz muito rainbow Pra Pra amanhã, mano Aqui, ó Falta quantos minutos do rainbow Falta 13 horas, galera 13 horas 13 horas eu consigo Pegar esse rainbow Vamos que vamos Aí eu já consigo fazer o rainbow aqui, galera Esse último aqui, ó 200 queimus Isso é muito bom Vamos que vamos Os golden eu posso fazer amanhã também Estrela, eu posso te mandar um pet? Pode, mano Pode, mano Pode mandar sim Eu acho que eu já liberei o trade aqui, né Pode mandar bem de boa O trade O trade Te acompanha do pet x, mano É nóis A galera, mano A galera tá em peso aqui, hein Pode, mano Pode mandar um pet sim, mano Só mandar aí Só Vamos ver aqui o que ele vai mandar aqui Aceitar aqui Vamos ver Vamos nessa Tá aparecendo aqui no vídeo Vamos lá É, galera Ó, vocês que aí não precisam Eu vou mandar um pet da hora pra ele, mano Vou mandar um pet da hora Só porque ele Teve iniciativa aqui, né Ele mandou um desse aí Vou mandar um samurai rainbow pra ele aqui, ó Toma aí, parceiro Ô, mano Pera aí Vou mandar outro aqui Calma aí, então É que ele mandou isso aqui Eu sou o parceiro Vou mandar um golden desse aqui Pronto Mandar um golden Dois desses pra um outro, parceiro Vamos que vamos Ele me mandar pet Que eu ia mandar eu Toma aí, parceiro Você fica de boa Pode tirar Não precisa, não É seu, mano Pega aí Vamos que vamos É de graça Eu sou seu fã É nóis Tamo junto Esse aí, ó Top Global Olha esses pets aí, mano Top global, galera É o tamanho gigantesco, ó Gigantesco Gigantesco Apenas 10 tem Apenas 10 pessoas Tem esses pets Cê é louco, mano Apenas 10 pessoas Têm esses pets Olha isso, galera Olha esses pets aqui, mano Olha o nível desses pets Cê é louco Cê é louco, mano Muito top Os top de top Os top 25 E top Installer Que é um ninja Match Não precisa, galera Não precisa Me dar pet, galera Obrigado Tamo junto Tamo junto Obrigado, galera Tamo juntasso, mano Basicamente é isso Não tem muito o que se fazer Só deixar coletando aqui Eu preciso muito farmar Ah, galera Eu tava falando pra você Escolher abrir isso aqui, né Então vamos colocar outra conta Pra gente poder logar E poder farmar muito pet Então, galera Pra eu poder logar ela Eu vou ter que abrir ela aqui, ó Vou abrir aquela aqui Peraí Foi difícil Vamos que vamos O Arcandio falou alguma coisa aqui Mano Esse aqui é Foi difícil mesmo Ó, o Arcandio tá no top global, galera 91 ali Total do pets Tá bem forte ele também, mano Vamos lá, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá Vou finalizar o vídeo Porque esses pets não são meus Então preciso devolver Esses pets Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Deixa o seu like Ativa o sininho Pra não perder o meu vídeo postado E deixa o seu comentário abaixo Nesse vídeo aí, beleza Muito obrigado, galera Até o próximo vídeo Deixa o seu like Ativa o sininho Pra não perder o meu vídeo postado É nóis Valeu Valeu E... Tchau Se inscreve Valeu Tamo junto E eu fui Uhul Muito obrigado mesmo, galera Que assistiu até aqui, mano Um videozinho curto, né 12... 15 minutinhos de vídeo Ah, saia louco Eu só não vou estender Porque eu tenho que colocar as duas contas Pra farmar, mano Aí eu vou comprar isso aqui Na outra conta, galera Ó Vou até mostrar pra vocês aqui Eu vou comprar Cadê Game Pass? Eu vou comprar essa aqui, ó Cadê? 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 Essa aqui de abrir E essa aqui, ó As duas aqui Vai gastar uns mil Robux Mas... Tudo bem Valeu, galera Até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou E tchau Agora eu fui de verdade Uhul